Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na Câmara dos Deputados, Bruna da Silva, mãe do menino Marcos Vinícius, de 14 anos, assassinado na favela da Maré, no Rio de Janeiro, há 21 dias, já havia falado também no plenário principal. Mas foi na Comissão de Direitos Humanos que ela deu um depoimento forte e emocionante. Lembrou os momentos antes da tragédia. Disse que chegou a pedir a Marcos que não fosse à escola, pois já estava atrasado. Mas que ele preferiu fazer a coisa certa e que, portanto, estava indo para o lugar certo, na hora certa e com o uniforme certo, mas que não foi suficiente para evitar o tiro fatal. O helicóptero já veio dando muito tiro na nossa comunidade. Ele e o amigo dele conseguiram correr de novo para a vila do menino. Aí eles correram. Quando eles viram que o águia tinha ido embora, o que aconteceu? Aí meu filho virou para o amigo e falou, agora vamos embora que dá tempo de você me levar em casa. O menino saiu junto com o meu filho para levar ele. Eles entraram na rua que a gente mora. Quando ele entrou na rua que a gente mora, o blindado estava atravessado lá, no meio da rua. E a gente tem, eu e meu advogado temos imagens do blindado dando tiro. A gente tem fotos do blindado, que não foi só um blindado, foram quatro ou cinco blindados. Tudo na nossa comunidade. O primeiro tiro, quem deu lá na nossa comunidade foi o estado que não estava tendo tiro nenhum. Só que eu quero justiça. Eu quero justiça, tem que se fazer justiça. Eu vim aqui em Brasília com a Comissão dos Direitos Humanos, eu vim pedir ajuda a eles. Que eles fiquem em cima ali do caso. Entendeu? Porque quem assassinou o meu filho foi o estado do Rio de Janeiro. Bruna carrega a mochila do filho com a mancha da violência e a camisa também ensanguentada. Essa blusa aqui foi o que o estado me devolveu. Diante do desemprego que atinge mais de 28 milhões de pessoas e do desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, representantes das sete maiores centrais sindicais do país confirmaram para 10 de agosto o Dia Nacional de Mobilização dos Trabalhadores. Para dizer um basta ao desemprego, um basta ao desmonte do estado, um basta a todas as mazelas que estão sofrendo o nosso povo brasileiro. Muita violência, muita desigualdade social e nós queremos no dia 10 de agosto fazer um grande dia de mobilização, com paralisações, com manifestações em todas as regiões do país para dizer nós queremos os nossos empregos de volta, nós queremos democracia, nós queremos emprego digno e com qualidade para todo mundo. Em maio foram criados apenas 34 mil empregos formais no Brasil, sendo que 10% são contratos intermitentes, ou seja, 3.400 pessoas podem até estar com carteira assinada, mas também pode ser que não estejam trabalhando e nem recebendo salário. Entre as várias formas de contratação atípica, se criou essa figura do contrato intermitente, o que ele significa? A empresa pode contratar um trabalhador ou uma trabalhadora sem fixar jornada, sem fixar salário e esse trabalhador fica à disposição da empresa para quando ela necessitar. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com